É, meus caros, o trabalho não é fácil, mas a gente segue em frente. Olá, eu sou a Daniela Jesus e esse é o quadro Resenhas Veritas. E hoje nós vamos continuar a resenha da obra A Vida Intelectual do Padre Sertilante. Mais uma vez, como eu sempre peço, curta, comenta, se inscreve no canal e compartilha. E não esquece de ativar o sininho. E lá embaixo no canal tem assim, canais que indico. Segue todos eles, vai valer a pena. No vídeo anterior, nós fizemos a resenha dos capítulos 1 e 2 da obra A Vida Intelectual do Padre Sertilante. E hoje a resenha será dos capítulos 3 e 4. O capítulo 3 se chama A Organização da Vida. Eita, é uma coisa que eu preciso organizar minhas coisas, tá bravo? E a primeira parte se chama Simplificar. Eu digo por mim, eu sou um tipo de pessoa que não gosto de simplificar. Não é que eu não goste de simplificar, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Eu gosto das coisas muito bem feitas. E às vezes eu acabo enfeitando demais o pavão. E isso acaba dificultando a minha própria vida. E aí Sertilante já começa esse capítulo dizendo, meu filho, simplifica. Você tem uma viagem difícil pela frente. Não se sobrecarregue com muita bagagem. A vida intelectual, como a gente falou no vídeo passado, é uma vida de sacrifício. O que você puder simplificar para a sua vida melhor. E aí, para simplificar a vida, o Sertilanges dá algumas orientações. Muita paz, um pouco de beleza, certas comodidades que economizam tempo. É tudo o que se precisa. Especialmente a parte da muita paz. O intelectual não pode trabalhar num ambiente caótico. Aliás, a nossa mente, de uma forma geral, não consegue trabalhar em ambientes caóticos. Até eu, que sou ligada no 220, tem uma hora que eu tenho que parar e pensar. Peraí, o que eu estou fazendo? Senão eu mesmo acabo me embananando. Aí é um problema sério. Vamos analisar aqui este conselho de Sertilanges. Reduza sua vida social. Lembra que no vídeo passado nós colocamos aqui que o intelectual não é um isolado? De fato, o intelectual não pode se isolar. Não pode ficar completamente afastado das pessoas. Primeiro que isso não é natural. Deus não nos criou assim. E segundo, para você, lá no final, poder produzir o seu próprio trabalho, você tem que ter uma experiência com pessoas. Um trabalho completamente teórico, sem uma vida prática, não leva a lugar nenhum. Agora, quando o Sertilanges fala para reduzir a vida social, não é para você ficar isolado, não. Tá? Segura a marimba aí. Mas é para você não se distrair muito. Você tem que distrair a mente. Lembra que no outro vídeo nós dizemos que tem que ter um período que você tem que fazer nada. Porque a nossa mente precisa de descanso. Agora, uma coisa é a mente precisar de descanso. Outra coisa é você cair na gandaia. Aí já não vale para você que quer uma vida intelectual. Você ter uma vida intelectual, você cai na gandaia. A vida mundana é fatal para a ciência. A ideia e a ostentação, a ideia e a dissipação são inimigas mortais. Ou seja, dá uma saídia assim para ver a natureza, para respirar, para ter um ar puro, para meditar. Só não cai na gandaieira, só isso. Uma vocação é uma concentração. O intelectual é um consagrado que não se dispersa em futilidades. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse próximo trecho que Sertilanges escreveu. Que me lembra muito o que começou a acontecer de 2017 para cá. O sacerdote tem direito a viver do altar e o homem de estudos de sua obra. Mas não se reza a missa por dinheiro e não se deve por dinheiro pensar e produzir. De 2016, 2017 para cá, a gente teve uma onda de cursos conservadores. Todo mundo queria dar curso de tudo. Até curso de como ser homem. Gente, isso era uma coisa que o pai da gente ensinava, né? Como ser homem, a mãe ensinava como ser mulher. Agora você tem que fazer curso. Isso começou a povoar a direita. Curso de como ler livro do Scruton. Curso de como ler livro disso. Curso de como fazer aquilo. Curso de como ser homem. E por que que tinha uma galera influencer fazendo isso? Porque queriam te instruir. Aham. Aham, Cláudia, senta lá. Esse povo viu uma mina de ouro. E começaram a ganhar dinheiro em cima da direita. Claro, tem gente séria por aí? Óbvio que tem. Claro que tem. Eu não posso pegar todo mundo e falar que ninguém presta. Agora, tem umas coisas que não entram na minha cabeça de jeito nenhum. O intelectual, ele tem direito de viver da sua obra. Então, por exemplo, se o cara escreve livro, ele tem direito de viver daquilo. Se o sujeito é um professor, ele tem direito de comer e beber do bem do seu trabalho. Isso é normal. É bíblico, inclusive. Agora, uma coisa é você produzir porque você quer ajudar os outros e o dinheiro será a consequência. Outra coisa é você pegar um monte de ideias, fazer um enlatado e vender porque você sabe que ali vai te gerar uma fonte de renda. Ali a pessoa está sendo sacana. Essa é a pior coisa que passou a existir no meio da direita. As pessoas começaram a vender livros, começaram a criar editoras, etc. Não porque elas querem que você cresça. Não, meu amor. Não é isso, não. Eles querem que você se exploda. Tudo que eles querem é seu dinheiro. Agora, esse próximo trecho é para você que é casado ou tem namorada. A mulher de um intelectual tem uma missão que talvez seja bom assimilar. Muitas vezes, ela a esquece e, em vez de ser uma Beatriz, torna-se um papagaio, tagarela e dissipador. Toda mulher deve desposar a carreira de seu marido. Eu sei, eu tenho certeza que vai aparecer alguém que vai dizer o seguinte. Ah, mas eu tenho silêncio, eu sou machista, eu sou taxista, eu sou motorista, eu sou vólics. Não é nada disso não, criatura. Vamos explicar para você, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, para você me entender. Vamos pegar aqui o casal Jair e Michele Bolsonaro. Por que você acha que eles dão tão certo juntos? Porque ela, Michele, o apoia. Inclusive, a própria Michele está agressando aos poucos na vida política para ajudar o marido. É muito importante você ter do seu lado uma pessoa que te apoie. A pessoa não precisa largar a vida dela, abandonar a vida dela. Aqui eu estou falando para ambos os sexos, tá? Tanto o homem como a mulher. Não, aqui eu não vou falar gênero não, tá? Não é gênero não, é sexo não. Se o marido tem uma profissão, tem um ofício muito pesado, cabe a mulher dar este apoio. Muitas vezes o apoio que a mulher precisa dar é só sentar do lado do marido, só isso. Servir um café, um lanchinho. Muitas das vezes é só disso que o homem precisa, mais nada. O dia que as mulheres começarem a entender isso e passarem a servir os seus cônjuges dessa forma, a competitividade que o feminismo implementou vai acabar. E alô, meninos, homens, isso serve para você também. Apoie a sua esposa no trabalho que ela faz. Apoie a sua namorada naquilo que ela faz. Muitas das vezes o seu apoio vai ser também ficar quietinho, sentado do lado dela. Talvez o seu apoio seja divulgar o trabalho dela para os seus amigos. Talvez o seu trabalho seja dar uma água para ela, um café, um lanche, enquanto ela está ali concentrada trabalhando. O intelectual tem que saber escolher a dedo a sua esposa. Se ela for uma pessoa que trabalhe fora, ou se ela for uma pessoa que seja 100% do lar, ela precisa entender que precisa apoiar o seu companheiro naquele trabalho que ele faz. Especialmente se o cara for intelectual, como o próprio professor Olavo, ou se for um político, como Jair Bolsonaro. Na parte 2, Sertilanges fala sobre guardar a solidão. Outra vez, Sertilanges reforça os momentos sozinhos que o intelectual precisa ter para poder se concentrar no seu trabalho. Veja a diferença. Momentos sozinhos e não isolamento social. Não corra atrás das novidades que ocupam o espírito em vão. Não se envolva com ações e conversas seculares, ou seja, sem dimensão moral ou intelectual. Foge das páginas de fofoca, tá? Vai fazer um bem danado pra você. O retiro é o laboratório do espírito. A solidão interior e o silêncio são as suas asas. Todas as grandes obras foram criadas no deserto, inclusive a redenção do mundo. A solidão permite-lhe estar em contato consigo mesmo. Contato absolutamente necessário, se você quer realizar-se. Sertilanges, inclusive, dá o maior de todos os exemplos. O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte 3 do capítulo, Sertilanges fala em cooperar com os seus pares. Ao mesmo tempo que Sertilanges fala que você tem que tirar um tempo sozinho, Ele fala que você precisa estar com pessoas. E aqui ele trata de conviver com amigos que também têm uma vida intelectual. É preciso ter uma alma muito forte para trabalhar sozinho. Ser sozinho toda uma sociedade intelectual. Ser seu próprio estímulo e apoio. Encontrar em um pobre querer isolado tanta força quanto pode haver no movimento de massa ou na dura necessidade. Isso é um verdadeiro heroísmo. No princípio, há muito entusiasmo. Depois, com as dificuldades, surge o demônio da preguiça. Para quê? As amizades com pessoas que são intelectuais ou têm aspiração para tal são importantes para nos incentivar. Lembra do que eu falei semana passada? Levai as cargas uns dos outros. Confessai-vos uns aos outros. Ter amizade é importante para isso. A amizade é uma maieutica. Extrai de nós os nossos mais ricos e mais íntimos recursos. Abre as asas dos nossos sonhos e dos nossos pensamentos obscuros. Controla nossos juízos. Experimenta nossas ideias novas. Conserva o arcador e inflama o entusiasmo. Uma boa amizade extrai o melhor de nós. Procure, se puder, juntar-se a uma fraternidade desse tipo ou criar uma se necessário. Eu me lembro de um corte do professor Olavo, que está aí pela internet, em que ele dizia do real objetivo do curso online de filosofia. Ele dizia que o maior objetivo do curso não era nem tanto ensinar, não, mas fazer com que os alunos fossem amigos uns dos outros. Você tem que se mediocrizar para que as pessoas continuem gostando de você. Esse é o mal brasileiro. E quando eu bolei este curso, eu bolei entre outras coisas, para que as pessoas que são intelectualmente dotadas, façam amizades umas com as outras em vez de fazer com vagabundo. Porque a amizade é aquilo que dizia Santo Tomás da Quina. É amigo quem quer as mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você. Os outros são apenas companheiros de viagem. Então você se aproxima de pessoas que têm verdadeira afinidade com você e esqueça os outros. Isso existe no mundo inteiro. As pessoas se aproximam pelas suas afinidades. Aqui nos Estados Unidos você tem até esses clubes de aficionados. O negro, sei lá, gosta de tal coisa, ele vai lá junto com a outra pessoa que gosta da mesma coisa. Agora no Brasil não. Você faz amizade na praia com qualquer um. Resultado. Na primeira virada o sujeito e dá uma facada nas costas. É claro, a amizade não tem base. A amizade não é baseada em valores. Está entendendo? É baseada apenas em uma simpatia pessoal momentânea. Então, se vocês querem progredir na vida intelectual, isso vocês têm que abdicar. Desse tipo de amizade vocês têm que abdicar. Na parte 4, Sertilanges fala sobre cultivar as relações necessárias. Lembra que nem tudo é só a vida intelectual, não. Você precisa comer direito, você precisa dormir, você precisa sair pra ver gente, você precisa respirar ar puro. E também precisa lavar uma louça, lavar a roupa, limpar a casa. Não, porque tem gente que quer se infurnar no quarto, ficar lá o dia inteiro e a mamãezinha que tá arrumando a casa. Ou a esposa, a namorada, não sei. Sertilanges explica que não dá pra você separar o homem intelectual do homem secular. É impossível. Os dois vivem juntos o tempo inteiro. Então, você não tem que pensar na vida intelectual o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Porque durante o seu dia, muitas coisas vão acontecer com você. Sertilanges cita uma frase de São Bernardo. Estar onde se deve estar, fazer o que se deve fazer, é preparar a contemplação, alimentá-la e deixar Deus por causa de Deus. Isso aqui é muito importante pra quem tem um companheiro, uma companheira. Porque mesmo no meio intelectual, existem muitos relacionamentos que terminam por conta disso. Porque o sujeito se infurna tanto dentro dos livros que ele esquece. E caraca, eu tenho mulher. Nunca se esqueça das relações que você precisa cultivar. Primeiro, antes de tudo, com a sua família. Que não adianta nada você ser um intelectual lindo, bonito, geroso pros outros. E pra sua família, você ser um traste. Na parte 5, o Sertilanges fala sobre conservar a dose necessária de ação. O corpo imóvel logo se atrofia e se inerva. A alma que o imita atrofia-se e irrita-se. Você precisa ter o seu tempo pra sair. De novo, o Sertilanges tá falando disso. Você precisa ter um tempo pra sair de casa, pra ver gente, pra respirar puro. Pra sair com a sua mulher. E principalmente pra você ver a realidade que o cerca. Porque se você só vive enfiado nos livros, você se torna uma pessoa muito abstrata. Cheia de teorias lindas e maravilhosas. Mas sem nenhuma total aplicação na realidade. Na última parte deste capítulo, ele fala sobre manter em tudo o silêncio interior. O intelectual é um consagrado, nós já vimos. É uma pessoa que se separa de outras pessoas para se dedicar aos estudos. E o Sertilanges também já disse que não se precisa de muito. Duas horas por dia é o suficiente. Agora, aqui o Sertilanges fala de algo muito interessante. As pessoas que se fecham para os estudos, estudam. Bonitinho, maravilhoso. E aí depois vivem o resto do dia como se não tivessem feito nada. Eu vou dar um exemplo bem simples pra você entender isso que o Sertilanges está falando. Você vai à igreja. Seja você católico ou protestante. Você confessa seus pecados. E você recebe o perdão. Aí você sai da igreja e volta a fazer tudo errado. Volta a viver sua vida toda zoada. Adiantou você ter ido na igreja? Adiantou droga nenhuma. Porque você saiu dali parecendo que você nem foi. É disso que o Sertilanges está dizendo. O intelectual, quando ele estuda, ele medita. Ele pensa naquilo que ele estudou. Ele com ele mesmo, em silêncio e contemplação. Mesmo fazendo outras atividades. Isso é muito importante. Indo para o capítulo 4. O título é o tempo do trabalho. E na primeira parte, ele fala sobre o trabalho permanente. Já vimos que o intelectual é intelectual o tempo inteiro. E Sertilanges aqui traça um paralelo entre a vida intelectual e a oração. Importa orar sempre? Equivale, portanto, a dizer. É preciso desejar sempre as coisas eternas. As coisas do tempo que as favorecem. O pão cotidiano de toda a natureza e de toda oportunidade. A vida em todos os seus esplendores terrestres e celestes. Aplique este comentário à oração ativa do estudo e entrará em considerações extremamente preciosas. O pensador é um consagrado. Entretanto, é um pensador em atividade apenas por algumas horas. Como a oração pode durar o tempo todo? Já que é um desejo. E o desejo permanece. Por que o estudo não poderia durar o tempo todo? Sendo também um desejo e um apelo à verdade. O desejo de conhecer tem que acionar regularmente e não uma vez ou outra o funcionamento cerebral consciente e inconsciente. O seu cérebro trabalha o tempo inteiro. É sobre isso que o Sertilanges está falando. O conhecimento é um desejo. Mas para você obter aquilo, você precisa pensar, meditar, refletir. E isso o seu cérebro faz o tempo inteiro. E nessa questão de pensar, o Sertilanges traz algo muito interessante. Um camponês é, às vezes, muito mais sábio que um filósofo. Ah, então quer dizer que eu não preciso estudar mais, não. Porque se um camponês é mais sábio que um filósofo, para que você é filósofo? Não é nada disso, criatura. Presta atenção. O camponês está o tempo inteiro pensando, ainda que ele não seja intelectual. Vou dar um exemplo simples para você entender. Eu acho que todo mundo que está me assistindo aqui conhece o Siqueira Júnior. Siqueira Júnior, excelente apresentador, maravilhoso. Mas só tem até a sétima série. Siqueira Júnior não fez faculdade, sequer completou um ensino fundamental. Mas se você observar as coisas que o Siqueira fala, você vai notar que ele é um homem sábio. Ainda que ele não tenha lido tanto quanto você. Então, não é sobre o muito ler, mas sobre como você reflete sobre aquilo. É por isso que, muitas vezes, um camponês é mais sábio que um filósofo. Na parte 2, o Sertilanges fala sobre o trabalho noturno. Muitas vezes, a gente tem um insight, uma ideia, algo fantástico. 2 e meia da manhã, quando a gente está dormindo. É aí que o Sertilanges entra com a seguinte orientação. Tenha à mão um bloco de notas ou uma caixa de fichas. Faça uma anotação, sem despertar muito, sem acender a luz, se possível. E depois volte às suas sombras. Acorde, escreva o que você pensou e volte a dormir. Lembra do que a gente falou no vídeo passado. Descansar é muito importante. E também é muito importante não desprezar esses insights que, às vezes, a gente tem no auge da madrugada, quando a gente está morrendo de sono. Então, é sempre bom você ter um bloquinho de notas lá e dar uma anotadinha. Na parte 3, Sertilanges fala sobre as manhãs e as noites. Para Sertilanges, as manhãs eram muito importantes. O despertar deve ser um susurum corda. Ou seja, erguei os corações. Dizer uma fórmula cristã neste momento é uma excelente prática. Dizê-la em voz alta é melhor ainda, pois, como sabem os psicólogos, nossa voz sugestiona-nos e representa para nós o papel de um duplo. Ou seja, acordou de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com Deus. Começar o seu dia entregando-o a Deus é a melhor coisa que você pode fazer. E aí é independente de você ter uma vida intelectual ou não. E quando o Sertilanges fala da noite, porque tem muita gente que começa o dia bem, faz a sua oração, reza o Pai Nosso, tudo bonitinho. Aí chega a noite e quer cair na gandaia. Quer zoar com o coreto todo. Chega a noite e quer tomar shot de tequila, quer ir para a balada, quer tomar cerveja. Quer zoar tudo. Aí não tem condição, né, filho? Aí não dá. E... Cantando, fumando, jogando, conversando ruidosamente, correndo ao teatro ou aos bares, bocejando no cinema e jogando-se na cama, descansados. Descansados, com efeito. Mas como um violino cujas cordas foram todas afrouxadas. Eu conheço gente que durante a semana é bonitinho, faz todas as suas atividades, é uma coisa linda, maravilhosa, no rigor científico. Aí chega sexta e sábado, a pessoa quer cair na gandaeira. É como se a pessoa jogasse todo aquele tempo de rigor científico, estudo e artigos e traduções e jogasse na lata do lixo. Aí não dá. E na parte 4 deste capítulo, Sertilanges fala sobre os momentos de plenitude. Aqui o Sertilanges quer te trazer para uma reflexão muito importante que inclusive eu tratei no outro vídeo. Você não é igual a todo mundo. Estude a si mesmo. Leve em conta o que é a sua vida, o que ela lhe permite, o que favorece ou interdita, o que ela mesma propõe para suas horas de fervor. Somente você conhece suas obrigações e sua natureza. Então por mais que você tenha um espelho, alguém que você se projeta, você nunca vai ser aquela pessoa. Então pare de ficar se cobrando. E depois que você se conhece, você consegue organizar a sua vida. Se você tem deveres, dê-lhes o tempo devido. Se tem amigos, combine encontros oportunos. Se pessoas inconvenientes vierem procurá-lo, feche-lhes gentilmente a porta. Semana que vem nós continuamos com a resenha do livro A Vida Intelectual e Sertilanges. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E se inscreve lá nos canais que eu indico. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.